Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Sexto, bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1835 de hoje, segunda-feira, 2 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na sessão de AD, Juliana Paz sai de Réveillon, descalça. Concursos, 120 mil novas vagas em 2012. O prefeito Eduardo Paz disse assim, queria ser prefeito vitalício do Rio. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu fui Chico e com uma notícia do site, proteja-teus-filhos.org. Promoção, o dia da sorte do seu jornal dia. Todo mundo tem um dia da sorte, o seu voto esperto, hein? Você pode ganhar um AP, um AP mobiliário, desculpa, um AP, um AP mobiliário e mais de 90 prêmios. Começa no próximo domingo, veja o detalhe nas páginas 12, 24 e 25 do seu jornal dia. O jornal André Moí, mais do que nunca, começa agora. Estas outras notícias do Silêncio Saber One Live, o Jornal André Moí que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O quê? Está aqui? É? O quê? O quê? O quê? O quê? Quem quer um rareburguê? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Metropolitana 1090 Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KM. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que a Loura faz com um real? Não sabe? E há dois shows de Fifty Cent. Só se fosse aqueles shows havia show ou similar, né? Aqui no Rio de Janeiro, é. Tipo, mulher não paga nada. Ou então, mulher só um real. Consumação cerveja grátis. Até meia-noite. Sei lá o quê. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Concursos. 120 mil novas vagas em 2012. A maioria das chances é para as reações federais, mas também é em pregos no Estado e no Ministério. Veja na página 21 como se preparar para as provas no seu Jornal Tia. Na página 27, na sessão Mundo Humildo, as israelenses dançam Ai, se eu te pego, do Michel Teló, e caem na rede. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Na página 33, na sessão Ataque, Dátolo, que venceu a Libertadores pelo Boca Juniors, está na mira do Vascão. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, passagem de ônibus está mais cara a partir de hoje. Veja a tabela. Quer dizer, a tabela está na página 6, na sessão Rio de Janeiro. Por exemplo, os ônibus comuns do Rio de Janeiro, a passagem subiu de R$ 2,50 para R$ 2,75, tá, gente? Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, Réveillon, esquema de trânsito na Zona Sul não funciona e vai mudar. Na sessão dia D, Juliana Paz sai de Réveillon descalça. A atriz que vai viver Gabriela, na nova versão da novela, dançou até de manhã, ao lado do marido, Carlos Eduardo, em festas cheias de famosos em hotel de luxo. Detais, na página 46, na coluna de Léo Dias. Eduardo Paz disse assim, queria ser prefeito vitalício do Rio. Entre as páginas 28 e 31, embora diga que não pensa na sucessão, Eduardo Paz fala em avaliação do povo. E agora, as notícias do site proteja-sostinhos.org Sacerdote alemão admite abusos sexuais a crianças e é investigado pela morte de um homem. Sacerdote alemão detido admitia abusos repetidos a crianças. Alemanha. Sacerdote admite ter abusado sexualmente de três crianças. Declarou-se confesso no interrogatório policial. Além do mais, se investigava a morte de um homem ocorrido no apartamento citado em 2006, todo um prontuário de Pedro Felipe, outro das joias do catolicismo. Que sentença não será imposta? Se é que algo impõe. Informa a notícia. Um sacerdote católico alemão detido no fim de semana admitiu ter abusado sexualmente de três crianças nos últimos quatro anos. Informou numa terça-feira, no mês de julho, a polícia. Os investigadores também estão reexaminando a morte de um homem de 25 anos no apartamento do clérigo em 2006. Foi detido com certa pressa porque planejava uma viagem organizada para a igreja com menores. Cerca de 180 mil alemães abandonaram a igreja no ano passado em uma crise de fé. Devido aos escândalos surgidos por casos de sacerdotes envolvidos em abusos sexuais contra menores. As resistências superaram a quantidade que se deu nas igrejas protestantes no período de pós-guerra. Bento XVI visitou seu país natal, quer dizer, já visitou seu país natal na Alemanha em setembro do ano passado, para dar um discurso diante do parlamento de Berlim. Clássica e vergonhosa sequência, ou sequência, clássica e vergonhosa sequela católica romana. Vocação, seminário, ordenação e paróquia, orgias, homossexualismo, violação e assassinato, cobertura por autoridades clericais, retiração e penitência, livro de castigo por enfermidade e vivência ou morte, beatificação e aos altares. Logo, caso encerra. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Carolina Dickman assiste a reprise da novela Desmaridos. A atriz estava assistindo Mulheres de Areia e sentiu pena de Tony da Lua. Enquanto voltava para sua casa na tarde, sexta-feira, dia 9 de dezembro, do ano passado, no Rio de Janeiro, Carolina Dickman assistia na televisão de seu carro a novela Mulheres de Areia da Globo, em que seu ex-marido, Marcos Frota, interpreta Tony da Lua. Quando seu ex apareceu em cena, a atriz fez questão de tirar uma foto e publicar em seu Twitter. Na descrição da imagem, Carolina disse que estava com dó do personagem que estava sendo preso. Tadinho Tony da Lua, gente. Prendeu bichinhos? Estou vendo no carro. E escreveu na rede social. Carolina e Marcos foram casados durante sete anos. E a união resultou do nascimento de Lavi. O casal se separou em 2003. Meses depois, a atriz assumiu o relacionamento com Tiago Vóquina, com quem está casada até hoje. A atriz também tem um filho, José, fruto da atual união. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Luana Piovani alfineta Carolina Dickman no Twitter. Mesmo em Nova Iorque, a atriz não perde a oportunidade de provocar a parceira de produção. Luana Piovani não é do tipo de pessoa que estão sem sentimentos. Ao contrário, a atriz tem as questões de demonstrar quem são seus desafios, principalmente quando essa pessoa é Carolina Dickman. Na tarde de quarta-feira, dia 14 de dezembro, Luana, que está posto em Nova Iorque, deixou ainda mais claro através da rede social. A nova alfinetária de Piovani aconteceu quando o maquiador Tom Reis escreveu em sua página no Twitter que estava com Carol em seu salão de beleza. No mesmo instante, Luana fez questão de responder, posto dando uma alfinetária em Carol. Tom Reis e Carol Dickman, livrai-nos de tudo mal. Amém. Escreveu a atriz. O comentário de Luana foi ignorado pela atriz e maquiadora. Esta não é a primeira vez que Luana é o final de Carol. Em outubro, a atriz fez questão de comentar uma participação de personagens de Dickman na novela filme Estampa, da Globo. Avisem a tampa que gostosa tem que ter tempo. Isto é parecido no Tonquinho, escreveu a atriz que logo confirmou para um servidor que estava se referindo a Carol. Não há um motivo que explique a implicância de Luana com Carol. Apenas o fato de Dickman ser amiga de infância de dador dela, ex-namorada de Piovani, com quem tem um processo contra a missão de Luana. Muito obrigado por acompanhar e pela audiência do Jornal André Mãe, edição 1835 de hoje. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2012, ou 2 de janeiro de 2012, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical contigo, hein? Assim é a Bapai. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.